Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu também, mas eu tava me referindo a roupa mesmo, eu tô, tô bem? É, tá bom. Legal, massa. Sabe o que que é? É que hoje é um dia muito importante. Eu vim acompanhar a Marina, será que eu já posso entrar? Olha, desculpa, mas a entrada é só pra maiores de 18. O que? Mas, mas eu tenho 19 já. E além do mais, ela é minha esposa. Tá, tá, pensei que tinha 16. É, na verdade, todo mundo acha isso mesmo. Mas isso não faz nenhuma diferença, viu? Responsabilidade, hein, garoto? Claro. Anotado. Mas então tá, eu tô indo. É claro que não. Eu vou conferir, só um momento. Tá bom. Então, eu não tenho uma notícia boa. O que? Como assim? É, ela não vai mais ter trabalho de parto porque tá muito fraca, muito frágil. Foi uma gravidez de risco. A gente não tem mais o que fazer. Não, mas peraí, tem um jeito. A gente pode transferir ela de hospital. Dá pra dar um jeito, né? Sinto muito. Ela não tem mais batimentos cardíacos. Não, mas peraí, tem um jeito. Não, mas peraí. Se você puderá arse, você não tem mais quartos cardíacos. Não, mas peraí. Mas peraí é o jeito. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Oi 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 São três livros por vez Eu adoraria ter só três matérias para estudar Mas eu realmente preciso de tudo isso aqui Você pode emprestar no canal Você pode emprestar aos poucos então Mas o vestibular é mês que vem E aí É, acho que isso ajuda É, acho que isso ajuda Eu não vou ser pai Eu não vou ser pai Eu não vou ser pai Pedir desculpa E aí, 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 e aí Eu não vi a gente... Eu não Disso... O carbono faz quatro ligações Ideia não tem mais acento Voo também não Bem-vindo tem hífen Por do sol não tem Batata e cenoura são tubérculos Eu tô com fome A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 Mas não devia nem ter começado Nem a primeira Que começou em 1914 Martin Luther King tinha um sonho E eu também Oi Gustavo Ela tá estudando um ano em um mês Então tchau Vai que era importante Não mais que regra de três Eu ainda não vi você estudando matemática Vai Vai É tem que passar rápido mesmo E aí E aí Amigo, o que foi? É o crush da biblioteca. E você quer o número dele? Você não tá me entendendo. É, eu não entendo as garotas. Porque você passa tempo demais preocupado com você mesmo. Ele não é o meu crush da biblioteca. Eu sou a crush dele. Entendeu? E? É legal, mas eu não tô interessada. Eu nunca vou entender as garotas. Eu não tô acimavera. Então, a questão não tá me entendendo. Tnh! Eu vim mesmo sem saber o que dizer. Eu sinto muito. Eu tô bem. Mais ou menos bem. Pode chorar, mas você não vai chorar sozinha. Ainda não abriu? Eu não queria que acabasse. Então compartilha. Tem que acabar mais rápido. Não vai. Quando a gente divide, cria lembrança. E lembranças não acabam. Tem um travesseiro aí? Vai dormir aqui? Já tô. E amanhã, Júlia? O que foi? Quer estudar também? Não fala mais do Lucas. Por quê? Olha como tá minha vida. Não dá. Não, mas ele tá tentando. E eu acho que ele gosta mesmo de você. Assim, eu já fui trouxa, eu sei. Mas confia em mim. Ai. Já deu muito errado. Parece castigo. pra gente não ter começado a usar o jeito certo. Por que sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não é castigo. Eu... Eu já passei por isso. Eu sei o que você tá passando. Perder meu pai foi... Foi como se tivessem arrancado a primeira página da minha história. É... É ter ele presente só no meu passado. Mas é também ter a certeza de que essa página vai ser recolocada. Quando o sol nascer de novo, em um novo céu. É assim que o temporal termina. E o céu aberto nos inspira A viver mais leve a vida. Certos de que os ventos vão soprar. Mas sempre a nosso favor. Deixe que o tempo ensina. Tem a mão a cada dia. É presente suficiente. Onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão. A sua palavra é minha direção. Eu sim... Não posso estar perto mas até tuncula. Novo sem Generalm. Novo, não. A minha famíliaune. É doente com nenhuma máxima... Hmm... É demenso é olhante.